Na página inicial do Zorro Books você encontra os principais indicadores das finanças da sua empresa. Como você pode perceber, total a receber, total a pagar, fluxo de caixa durante o ano fiscal, rendas e despesas, suas principais despesas e assim por diante. Para você começar com o Zorro Books, você pode também entrar em primeiros passos no qual você terá uma porcentagem de conclusão das configurações principais dos Zorro Books e os primeiros passos. No menu Itens, você pode cadastrar todos os seus produtos e serviços. Em bancário, você cadastra todos os bancos que a sua organização trabalha, como também os cartões de créditos. No menu Vendas, está relacionado às seções de receitas, ou seja, o cadastro de clientes, os orçamentos para enviar aos seus clientes, os faturamentos, ou seja, as faturas ou invoices que você precisa enviar e cobrar os seus clientes pelos serviços e produtos. Temos também a possibilidade de criar faturas recorrentes, no qual mensalmente ou semanalmente você pode enviar para seus clientes de forma automática. na seção Compras, onde nós temos todos os módulos relacionados às despesas, à saída de dinheiro. O módulo de fornecedores, você precisa então cadastrar todos os fornecedores que você envia dinheiro, ou seja, funcionários ou fornecedores de compra de produto para alimentar seu estoque e assim por diante. Em despesas, você pode cadastrar as despesas rápidas ou despesas que são automaticamente debitadas, como despesas rápidas do dia a dia, cartão de crédito. Também é possível registrar despesas recorrentes, da mesma forma semanalmente, mensalmente ou anualmente, que automaticamente ela debita do seu local de destino. Temos também as cobranças, que de forma diferente das despesas, é um registro no qual você precisa rastrear o pagamento a realizar a um fornecedor. Ou seja, se você precisa pagar a alguém ou alguma organização e precisa tomar uma ação humana isso, ou seja, pagar um boleto ou fazer uma transferência manualmente, esse é o melhor módulo para você registrar as suas cobranças a enviar dinheiro a algum órgão ou indivíduo. E mais para baixo nós temos os módulos de contador. O módulo de contador você pode criar gráficos de contas, ou seja, seria todo o plano de contas seu, onde será categorizado todas as despesas, as receitas, os ativos, os ativos fixos, como também passivos. Os Robux já nos trazem uma definição bem específica e clara, padrão para você já começar a utilizar. Mas caso você queira criar novas contas, existe a possibilidade e o gerenciamento dela fica a cargo de cada empresa. Temos também o módulo de relatórios. No módulo de relatórios você encontra os relatórios principais da sua organização a nível de finanças. Então, o lucro e perda seria o nosso DRE, que você basta clicar no relatório e você enxergará todo o DRE relacionado ao período. Em personalizar o relatório, você pode definir o período que gostaria de visualizar esse relatório, como também aplicar filtros específicos da sua organização. E aí Tchau.